Hoje no Naruto Storm Connections a cada vitória o Sasuke evolui e eu vou estar utilizando todos os Sasuke do jogo De Naruto clássico até a fase atual de Boruto Então bora lá pro vídeo que o vídeo tá sensacional Só lembrando rapaziada que essa ideia de vídeo eu peguei do canal do meu amigo Carlinhos tá Então caso vocês queira ver alguém bem profissional jogando esse jogo eu recomendo demais o canal dele Já estou aqui com o time do Sasuke e eu finalmente encontrei uma partida Se eu tiver muito ruim eu peço desculpa faz uns 2 ou 3 meses que eu não jogo esse jogo Mas vamos lá galera vamos lá que eu já quero estar arrebentando Eu acho que esse cara tá com uma conta Smurf porque ele tá com uma conta no primeiro nível Mas eu acho bem difícil ele ser do primeiro rank galera Bem difícil mesmo Vamos lá Tá Ele tá bem defensivo até então Mas eu acho que galera como Tá ele Nossa ele tá muito lagado velho Tá muito lagado mas Uh acertei o Shidorezinho Oh eu tinha esquecido o quão roubado esse Shidore do Sasuke mano Vai lá Sakura Sakura é um ótimo suporte galera Vai trocar e já vai vir Naruto aqui ó Substituiu e vem Naruto de novo Eu vou tentar fazer ele gastar a última substituição Gastou E agora é só Agora é só ir pra cima galera Ele tá sem substituição Beleza Opa Ah Boa E vou tentar Ah eu ia tentar pegar no teammate e não deu certo galera Vai lá Sakura Vamos Naruto Tá Ó eu vou tentar dar um pulinho pra trás com o Shidore né Que ele dá sempre esse pulinho pra trás Mas Ele não caiu dessa vez né Toma Beleza Vou tentar jogar essas coisinhas aqui E vai Toma Tá galera Esse round aqui se eu não vacilar é meu mano Hum Quase Quase foi Vamos Ô é muito bom esse Jutsu Do Naruto Boa Sakura Ai Oi Agora ele tá jogando bem hein Vamos Sasuke Beleza Ele tá sem substituição eu também tô Salva nós aí Sakura Caraca a Sakura salvou galera Nossa a Sakura salvou mano Beleza Uh Caraca a Sakura salvou o round mano A Sakura salvou o round rapaziada Beleza Já voltei aqui pro Sasuke Ele já vai tentar vir pra cima né Ele tá na desvantagem E Já vai tomar aqui Uh Tomou Bonito Encaixou bonito o Shidori cara Achei que não ia pegar esse não Aí vai Beleza Ó Ele desvia bem galera Esse daqui é uma conta smurf com certeza mano É uma conta smurf com certeza Ele joga bem demais ó Vamos lá Narutinho Beleza Ele tentou me pegar aqui Mas já vai cair no Shidorezinho Um Quase cair no Shidori Beleza Ele usa bem o suporte dele galera Ó O suporte ele usa bem demais mano Beleza Vou tentar pressionar pra ele perder a substituição galera Opa Salva nós aí Sakura Beleza Boa Usou a substituição e caiu no Shidori Perfeito galera Cara eu tô jogando bem mano Pra quem tá uns 3 meses sem jogar Eu tô jogando bem demais galera Beleza Toma Nossa Eu tô jogando bem demais galera Eu Eu tô acertando legal aqui O jeito que eu tô querendo jogar Eu tô conseguindo Já era Ufa já era Conseguimos vencer a primeira partida Cara Joguei bem mano Não joguei tipo Do meu melhor desempenho Mas pra quem tá 2 meses sem jogar esse jogo Bem demais Bem demais pra primeira partida E eu gostei hein cara E até se desculpa se o vídeo não estiver ficando muito bom Porque eu tô totalmente desacostumado a gravar vídeo de Naruto Mas como vocês gostam Estou de volta Estou de volta E eu tô de volta Chegou a hora do nosso querido Sasuke Uchiha evoluir né E a evolução do Sasuke Uchiha É sair da parte 1 do clássico E vir pra parte 2 Que no caso é esse Sasuke aqui ó Tanto que depois aqui ó Não tem mais nada né Então é esse Sasuke aqui Que é depois da prova Chunin O time dele é o mesmo Que é o Naruto né Normalzinho Eu vou colocar o Naruto de pijama Só pra zoar né Pra ficar bonitinho E a Sakura também né E aqui Temos a segunda equipe do Sasuke Uchiha E caiu contra o mesmo cara mano Eu vou jogar Eu acho que ele não vai Ele aceitou Ele joga bem mano Eu acho que ele tá tentando pegar rank nessa conta aqui Ele joga bem Ele não é aprendiz não galera Ele deve ser no mínimo aí um Chunin mano Dessa vez ele vai vir com sangue nos olhos Pra me vencer cara Eu vou até soltar a Sakura aqui Ó O Jutsu bola de fogo desse é melhor tá Ele é bem mais rápido O Jutsu bola de fogo Olha mano Eu falo galera Ele é pilantrinha mano Ele não é bobo não tá Vamos Sakura Mano Essa Sakura como suporte Ela é muito boa galera Ela é uma É muito boa essa Sakura E esse Shidora aqui Ele dispensa comentários né galera Esse Shidora aqui ele Hum Ele desenrolou nessa hein Ele desenrolou firme nessa galera Vai Ele joga bem demais mano Vamos Oh Ele caiu no Rasengan Não Por que eu fiz isso Eu não queria fazer isso não Caraca eu fiz sem querer galera Eu não vou gastar minha substituição Mas nem ferrando Ele é muito bom com o Kawaki mano Mas é muito bom mesmo com o Kawaki Eu vou ter que fazer ele gastar duas substituição Pra igualar Vai Beleza Tomou se pá Gastou a substituição pelo menos Tá Talvez aqui na substituição Eu tô na vantagem galera Nossa o problema Beleza Beleza Consegui desviar aqui por conta do Naruto Vamos Eu tenho que ir pra cima Que agora ele tá sem substituição mano Agora que ele tá sem substituição galera Eu tenho que ir pra cima velho Beleza Agora é hora de eu ir pra cima aqui Nossa moleque Até fiquei quieto Caraca mano Caraca moleque Essa eu concentrei hein Essa acertei um combinho aqui Que fazia tempo que eu não acertava hein cara Já joga aqui né Beleza Vai acertar ele Sabia Usou a substituição Caiu no Shidori Tá Já tô pegando aqui Tô Tô voltando a jogar bem o jogo mano Tô voltando a jogar bem aqui o jogo Nossa Fez literalmente o que eu queria aqui Essa Sakura Substituiu Já tenho aqui o Naruto Aí não deu pra escapar né Salva nós aí Sakura Por favor Esse suporte da Sakura galera É absurdo de bom mano Já vai vir aqui no Shidori Toma Cara Que round perfeito eu tô fazendo hein Tô fazendo um round perfeito galera Ah Que Caraca Não acertou Ah Aqui já não vai ter muita coisa pra ele não galera Se pá Ninguém quer mais jogar mano Ah Aqui é sim Eu vou tentar acabar com ele no ultimate galera Eu vou tentar acabar com ele no ultimate mano Beleza Eu vou tentar acabar com ele no ultimate galera Ah Não vai dar né mano Não vai Eu vou parar de brincar Pra acabar não me dando mal depois No final né galera Porque senão eu vou e perco um round aqui que tava ganha praticamente Por querer brincar E pronto Ganhei Senão eu queria acabar no ultimate Mas se eu perdesse um round e ele crescesse no terceiro ali Ia dar ruim total né É melhor garantir a vitória E Ufa Mais uma vitória Palmas e mais palmas cara Ô essa partida eu já joguei melhor Eu acho que eu encaixei melhor os combos Tô voltando a jogar mano Tô voltando pro game E o nosso Sasuke evoluiu mais uma vez E agora vamos pra primeira parte do Naruto Shippuden Que é esse Sasuke aqui mano Que na minha opinião tem uma das roupas mais sensacionais do anime cara Esse Sasuke é muito estiloso né mano E ainda posso tá escolhendo aqui Kirin ou Shidori Lançapura Mas Kirin não tem nem como Junto com o Shigetsu que é a equipe dele E Karin Pô a Karin é um bom suporte É um bom suporte Não dá pra dar ali E rapaziada é mais uma vez contra o mesmo cara E se eu ganhar dele mais uma Eu vou mandar um hat trick de vitória Coitado mano Coitado velho Eu acho que é porque tem poucas pessoas online né mano E minha conexão tá batendo direta com a dele Coitado Aí eu tô falando isso e ele vai começar a me amassar agora galera Fica vendo Mas esse Sasukezinho aqui ele é bem ridículo de se jogar galera Sendo bem sincero esse Sasuke aqui é muito ridículo de se jogar Porque ele é rápido Ele é muito bom pro PVP né mano Vamos lá Karin Ó ele vai ficar flodando o ninjutsu mesmo é isso? Eu acho que ele vai ficar flodando o ninjutsu galera Mas esse Sasuke aqui ó Ele é bem rapidinho mano Então dá pra jogar de boa É só eu não vacilar mano Que esse Sasuke aqui dá pra jogar de boa galera Ó Esse Sasuke é bem rápido então Ele é um dos melhores Sasuke do jogo pra jogar Tá ele me acertou aqui Suigetsu salvou Agora vai tomar o Shidori Hum se ele toma esse Shidori galera Ia cavar a cova dele Beleza Vamos Karin Salva nós aí Karin Boa Karin Ó ele tá flodando o ninjutsu galera Tá flodando bastante o ninjutsu Tomou o Shidori Ai agora Agora coitado né galera Aqui nem brinca né coitado Hum Eu ia fazer uma brincadeirinha assim com ele mas Agora vai Toma Beleza Beleza Toma Caraca galera Eu tô jogando certinho mano Beleza Substituiu Eu tô jogando muito certo Pra quem tá muito tempo sem jogar Pra quem tá muito tempo sem jogar Eu só não tô pegando o esquema aqui do Da substituição e depois voltar batendo né galera Eu tô apanhando um pouco nessa mano Nessa daqui eu só usei o Sasuke Vou usar um pouquinho o Suigetsu aqui pra Pra me ajudar também né Senão A gente não consegue combar Primeiro round e levamos Ufa Voltei aqui com o Sasuke Essa partida aqui eu tô jogando bastante com o Sasuke né galera Porque o Suigetsu e a Karin não é tão bom pro PVP né Vamos Ele vai tomar aqui a flecha Ih Não, não era nem flecha né galera Esse daí Chamar a Kuna de flecha é sacanagem né velho Será que ele toma o Shidori? Não, não tô Se ele toma o Shidori também ele é muito juvenil né Ah Karin Ah galera Aqui eu chapei um pouco na substituição hein Aqui eu chapei um pouco na substituição Não hein galera Aqui eu chapei um pouquinho na substituição Beleza Consegui escapar Tá, mas eu resisti muito bem mano Eu escapei muito bem dessa Quando eu tava sem substituição Boa Ah Beleza Salva nós aí Karin Boa Uh, não queria usar o Shidori Tá, esse round eu não tô bem galera Beleza O bom é que ele gasta substituição muito fácil galera Caraca, mas tá infinito esse negócio dele Eu tô mandando ele pra longe toda hora Ele O assiste dele salvando velho Beleza Vamos Vai Eu vou tentar ruxar aqui um pouco nele galera Porque Se não esse round aqui não vai ser meu não Esse round eu não joguei bem não É, esse round aqui galera Pra eu recuperar esse round aqui vai ser muito difícil velho Toma É, vai ser muito difícil recuperar esse round galera Impossível na real no caso Hum Agora complicou hein Esse round aqui ele tá pegando meu padrão de jogo Toma 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 Beleza Ah galera Esse papo pegou meu padrão de jogo mano Beleza Tomou Uh, tomou o Shidori Beleza Aê moleque Ô, o Kawaki Ele é rápido né mano Esse que é o maior problema do Kawaki mano Vou usar aqui um pouco O Suigetsu né Vai, volta pro Sasuke Ai Vamos Karim Beleza Beleza Tô aqui com o Sasuke de novo Ah, já voltou a substituição dele Nossa minha vida Tá galera Eu não posso ficar vacilando não Tô tomando muito Ninjutsu velho Eu tô tomando muito Ninjutsu galera Tomou Ah mano Já era aqui esse Ah Eu entreguei a batalha Ah Eu entreguei a batalha Ah Eu vou chorar Eu vou pedir uma revanche galera Ah Eu entreguei a batalha mano Caraca velho Eu batalei muito na emoção velho Muito na emoção É o que eu falo Não pode subestimar o adversário galera Não pode subestimar que nesse jogo não tem bobo mano Não tem bobo Foi uma partida que eu joguei muito mal velho Vamos ver se ele aceita aqui a revanche Rapaziada E ele aceitou a revanche Boa Boa, 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 boa Tá Vou ter que concentrar galera Senão eu não vou tomar o tapé não velho Vamos lá Suigetsu Joga aqui Já vai tomar aqui Boa Galera Dessa vez eu não vou nem deixar ele respirar direito Vai Nossa Esse Jutsu dele é muito roubado galera Vai lá Suigetsu Joga-se de longe Boa O Jutsu do Suigetsu é muito bom Salva nós aí Karim Boa Tomou o Shidori Ah Boa Boa O bom que ele joga muito bem na... O ruim que ele joga muito bem na aérea galera É, você achou que ia cair nessa? Vai Ah, mano Ele fica flodando muito esses Jutsu aqui galera Tomou Ai Ah, achei que ia pegar, eu achei que ia pegar hein galera Eu jurava que ia pegar hein Eu jurava que ia pegar isso daqui Beleza Boa Boa Já era, esse round aqui é meu galera Ufa Tá, vamos lá Eu não posso ficar rushando muito nele Porque ele spama bastante o Jutsu do... Ó, ele spama bastante esse Jutsu aqui galera Boa, vamos lá O substituiu, perfeito Sabia que ele ia fazer... Ah Ele sempre faz isso né galera Eu sempre tomo né Ó lá Ele sempre usa a combinação ali ó Tomou aqui será? Não tomou Mas aqui será que ele toma? Beleza Vamos lá Sabia Boa Ele vai tentar usar aquele Jutsu será? Vai Eu sou Boa Vamos salvar nós aí Isso aqui Opa Tomou o Shidori Ai Recuperi o round nesse Shidori aqui galera Beleza 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 Vamos Eu tenho que fazer ele gastar a substituição dele primeiro que a minha É, mas não foi uma missão... Boa não Ih Ixi Vixe Vixe Galera Vixe É porque... É porque eu quis parar galera Mas que vacila ele deu mano Vamos, será que ele toma aqui uma? Não toma né Eu queria mostrar tanto o Kirin galera Vamos Tá Não posso vacilar, tô com menos substituição galera Ai Ele vai ficar flodando esse Jutsu mesmo? Vai né Vai, é óbvio que vai Ele tá em choque galera Ele tá em choque rapaziada Ele tá em choque galera Beleza Ah, até eu ficaria em choque né mano Beleza Opa Essa eu não ia perder galera Essa eu não ia perder Eu perdi duas vezes Ele flodou bastante o Jutsu Opa Ah Sasuke Não precisa chamar o cara de amador Ele também já... É arrogância pura né Aí arrogância pura Mas beleza E mais uma vez o Sasuke evoluiu E agora temos o Sasuke da Taka Que no caso é o Sasuke com a roupinha de Akatsuki O time dele muda também Que agora é o Jugo E provavelmente é a Karim É a Karim Poderia ser tanto o Sugetsu quanto a Karim Mas como veio a Karim Eu vou tá usando a Karim mesmo Pô Eu acho que o vídeo vai ser só eu e esse cara mano Que tristeza galera Eu tô aqui mano Tentando, tentando entrar em outras partidas E eu não consigo Eu só caio com ele cara Eu só caio com esse cara mano Até quitando véi Infeliz Eu tenho que gravar vídeo Então vamos jogar com ele mais uma vez O bom é que ele não joga mal né Ele joga direitinho Só espera que dessa vez ele não flode tanto aqui O ataque do Opa É ele já veio com outra estratégia aqui E tomou o Shidori Aqui já pega aqui Ele já vai substituir Vamos lá Karim Qual é esse Jugo? Isso é Materasso? Oh da hora mano Depois eu quero ver melhor Isso é Materasso aqui galera Ele joga muito bem de Kawaki mano Mas com os outros ele deixa um pouco a desejar galera Nossa não pegou aqui Nem papel bomba véi Opa Vai Opa Beleza Por cima Será que Nossa Os assistes dele acertaram em cima galera Então aqui tomou Beleza Aqui eu vou usar um pouquinho aqui desse combo aqui galera Que é um pouco chato Ah mas não deu certo que eu errei o time Mas como ele tá sem substituição aqui ó Eu vou tentar Ih não trocou por que pra Karim mano Tá suave Vai lá Karim Enche um pouco o saco Vamos Sasuke Também enche esse saco aqui Ih Toma o Kiko Sasuke Opa Beleza Esse pai ali tomou o Shidori aqui Não Não tomou o Shidori Opa Nem tomou isso Ai Calma Eu vou tentar ganhar dele no Shidori galera Vou tentar ganhar dele no Shidori É não vai dar certo É não vai dar certo Eu vou tentar parar de tentar E vamos jogar direito Certo Certo aí nós Que isso Que isso mano Que isso Não entendi nada esse final cara Mas beleza Estamos bem Vamos lá Diogo Deixa eu ver o Amaterasu Ah ele vem um pouco atrás Esse Amaterasu não é tão bom não Nossa Eu usei sem Kirushidori galera Esse Amaterasu não é tão bom não mano Não gostei muito dele não galera Sendo bem sincero aqui Esse assiste dele é muito bom galera Que assiste bom mano Oh ele já gastou toda a substituição dele Então vai Vamos ver o ultimate do Sasuke Pela primeira vez no vídeo Meu Deus Olha a vida dele já Esse ultimate é mais simples do Sasuke né Opa Achou que ia cair parceiro Tá enganado Oh Esse Jutsu aqui dele é embaçadíssimo Mas achou que ia cair E você tava um pouquinho enganado meu parceiro Opa Tava um pouquinho enganado Achando que ia cair nesse daí Ai Oh Agora ele desenrolou hein Mas vamos Oh O bom que o range do Sasuke É um pouco bom também né Eu vou fazer ele gastar toda a substituição dele galera Ai Ele já vai Já tá sem vida já Tentou ganhar o Amaterasu galera Será que vai? Ah não vai Eu errei todas as Amaterasu Olha Quer ver eu perder o round Porque eu quis terminar o Amaterasu Não duvido eu perder o round Saí Saí né Ah Perdi o round Perdi o round Porque eu quis terminar na Amaterasu galera Não pode brincar com esse jogo mano Você brinca com esse jogo O jogo vai brincar com você rapaziada Perdi o round já à toa Nossa Mas que Jutsu hein Que Jutsu top mano Caraca Que Esse é pesadíssimo Eu até esqueci o dele Mas olha que vacilo Eu perdi Você não vai acertar essa invocação em mim Ah se é Amaterasu é muito ruim rapaziada Opa Já vai usar a substituição aqui também Esse assist dele é muito bom galera Eu vou ficar muito magoado se eu perder essa partida Porque eu quis brincar quando eu tava vencendo né Ele já vai substituir Beleza Ele tá sem substituição Opa Ele tá sem substituição Salva nós aí Tá Essa substituição aqui Vai fazer toda a falta galera E agora eu que tô sem substituição hein Salva nós aí Karim Boa Karim Ah não queria ter usado a Amaterasu galera Mas sim um Shidori Perfeito Ele já tá sem vida Ah ele já tá sem vida galera Se o parceiro Se o parceiro não salvasse ia acabar ali agora galera Opa Vamos lá Uh Bonito Bonito Não terminei no Ultimate Mas terminei bonito No Shidori Pô o Sasuke é muito arrogante né galera Muito arrogante esse cara né mano Mas é muito gostosinho jogar com o Sasuke Ele é muito tranquilo Ele é um personagem que tem um range bom Ele é rápido Os jutsus são bons Cara o Sasuke é perfeito nesse jogo Mais uma vez o Sasuke vai evoluir E dessa vez Ele sai aqui do Sasuke da Katsuki Vai pro Sasuke da reunião dos 5 Kages Que esse Sasuke aqui com essa cara aqui mano Esse cara aqui já não tem mais bondade no coração não O Suigetsu volta pra nossa equipe E a Karim né Karim eu acho que não sai da equipe não galera Sendo bem sincero Só quando voltar a equipe 7 né E eu caí de novo contra o mesmo Karim galera Cara eu acho que não sei se tá legal pro vídeo de vocês Mas eu tô aqui há muito tempo procurando partida Tipo uns 10 minutos E eu só encontro com esse cara mano Eu não encontro com outra pessoa tá ligado Eu até cancelei duas vezes a batalha E mesmo assim eu só caio com ele Mas beleza então Vamos tentar aqui ó Eu sei que ele tá jogando Floodando agora no estilo mais do Kawaki né O poderzinho do Kawaki Eu acho que é porque ele pegou o meu estilo de jogo E ele tá tentando Floodar bastante o poder do Kawaki né Mas beleza Eu sei que ele substitui mal né mano Tomou? Ah achei que ia tomar isso daí mano Toma Toma o Shidori pelo menos Não tomou o Shidori Mas beleza Ai Caraca vamos Ele vai substituindo vai Vai Substituiu E tomou Tomou moleque Olha esse Suzano Que lindo mano Beleza Arranquei uma boa vida Eu vou aproveitar Eu queria ver se é materassa aqui Não chega lá na... Nossa eu gastei minha última Eu gastei minha última substituição rapaziada Salva nós aí Karim Caraca Karim salvou certinho velho Tô sem substituição até agora rapaziada Opa Tá substituição voltou Oh não queria usar o Shidori não Salva nós aí Suigetsu Ai Galera se eu perder essa batalha aqui mano Eu vou falar que é juvenil da minha parte velho Eu vou falar que vai ser juvenil da minha parte mano Beleza Ele vai tomar o Shidori Então tomou Boa mas o... Uh o Suigetsu me salvou moleque De uma maneira Que meu Deus do céu cara Beleza Ele tá ficando mais ligeiro conforme o meu estilo de jogo né galera Ele tá bem mais ligeiro Mas ele ainda é muito mal na substituição né velho Ele substitui muito mal Opa Peguei aqui Ai Tá ainda bem que eu substituí na hora Boa Suigetsu É muito bom os assistes dele E ele não troca né os personagens Ele sempre tá com os mesmos Vamos Karim Sério Karim Que você não conseguiu salvar Karim Caraca ele vai quebrar minha defesa sim galera É Uma hora eu não ia continuar pra defender não Ele tá vindo de uma forma fulminante né Opa Ele tá vindo de uma forma fulminante Eu não consigo nem chegar perto dele velho Que isso Que isso Não joguei esse round rapaziada Não joguei esse round mano Nossa Muito mal velho Muito mal É Eu vou ter que focar agora no próximo Muito mal esse round O legal é que a gente tá vendo a evolução dele né Parece que a cada batalha tá ficando melhor mano Será que encontramos um prodígio velho Vamos lá Não Um prodígio que só flora né Aí Aí é onde surgem as necessidades né galera Spam mano E só O meu deus também né Opa Tá Solta aqui Tomou? Uh Não tomou Vai Mano Esse assist dele é muito cabuloso galera Tá Eu tava falando que ele tava substituindo o mal E eu que tô substituindo o mal velho agora Boa Vamos Karim Ah sério Karim Boa Ó Ele tá dependendo muito desse jutsu dele né Não Karim eu tô sem substituição moleque Mas minha substituição também não tá voltando Desde o começo da partida direito mano Opa Tá Voltou a substituição Ai Vamos Vamos Ai Opa Ai Vai Uh Boa Caraca Karim salvou demais galera Pô ele tá melhorando mano Ele tá melhorando velho Nossa Karim aqui Palmas 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 Essa daqui eu suei até o bigode galera Suei o bigode mano Dificílima Dificílima E mais uma vez o nosso Sasuke vai evoluir E dessa vez agora o Sasuke Virou o Sasuke aqui do Magikyo Eterno Do começo da guerra ninja A equipe dele já é Narutinho Ó o Narutinho monstro E a Sakura mano Chegamos finalmente no time 7 Rapaziada Eu estou aqui no dia seguinte Porque eu tava caindo toda vez Com o mesmo cara Ah valei Vou deixar pra gravar mais tarde Pro vídeo não ficar chato Então eu estou aqui em outro dia Eu não sei se é o mesmo cara Eu não lembro o nome dele Mas pelo menos A equipe é diferente E o rank também Esse cara aqui Ele tá quase indo no meu rank Tá quase virando Chunin E vai ser bem interessante Ó ele vai tentar me substituir né Ah Ó o da hora galera É que o assiste dessa Sakura aqui Ele é muito Nossa Aqui eu fui juvenil tá Aqui eu fui juvenil tá galera Aqui eu fui juvenil Mas esse assiste dessa Sakura aqui Ele é muito bom galera Ele é tipo bem bom até mano Opa Mas esse Ah Esse Sasuke aqui galera Eu já até vi o que ele tá fazendo mano Ele vai ficar tentando jogar fogo no chão E substituir ó Ó Ele vai ficar jogando fogo no chão E substituindo galera Tá O cara que joga com o Sasuke de Boruto É assim galera Vai ser bem spammerzinho Desse Jutsu de fogo aqui Mas normalmente ele Ah mano O cara vai jogar na defensiva total galera Ó lá Vai substituir Quase deu certo Já vai sair aqui Toma Nossa mas olha a diferença de vida galera Só de Jutsu bobo que eu fiquei tomando Vamos Tá Sem tomar Jutsu bobo Tomou Beleza Ele ficou dando Jutsu Jutsu bobo galera Eu tô fazendo a mesma coisa Opa Ah Ele tentou me substituir Galera Ele só vai fazer a mesma estratégia mano É só de substituir galera Ele vai ficar fazendo essa estratégia de substituir aqui pra sempre mano Olha isso Ele só ganhou no Jutsu mano Caraca Eu tô jogando contra um cara bem spammer rapaziada Vamos lá Ele vai tentar substituir Isso é óbvio Óbvio Foi o que eu falei galera Vai sempre fazer isso mano Então demorou Eu não vou deixar esse cara respirar não galera Não vou deixar esse cara respirar não Vou deixar Olha lá Olha a minha vida como já tá Só de ele ficar fludando esse Jutsu mano Mano que sujeira velho Olha isso Ele não bate galera Ele só tá spamando o Ninjutsu mano Ó Na porrada aqui ele não tá aguentando muita coisa não galera Beleza Opa Errou Olha ele tá sem substituição galera Beleza Ele tá sem substituição mano Agora é hora de eu recuperar o round Beleza Vamos Opa Olha lá Olha lá Que sujeira velho Opa Mano Que sujeira esse cara jogando galera Que sujeira esse cara jogando mano Nossa Que sujeira galera Eu vou pedir uma revanche Olha como esse cara jogou Era por isso que eu parei de jogar esse jogo galera Os cara que tá jogando Naruto Connections hoje em dia É só spammer Você não vê ninguém querendo jogar o jogo O cara passou a partida toda jogando O fogo ou o amateraço E teleportando O cara não puxou uma Pra dar um soco Eu joguei a partida Que o cara não me deu Um soco É isso que é complicado Às vezes de jogar o Naruto Connections O cara não me deu Um golpe galera Um golpe Ele foi só Ninjutsu Mas beleza Vamos parar de chorar Cada um joga do seu estilo Tá ligado Vai Usa aí Usa aí Usa aí Vai Foi o que eu falei né galera É muito sujo Ele fica só no Ninjutsu Vamos Mano Ai se esse Sasuke tivesse aqui o O Galera Se esse Sasuke aqui fosse o Sasuke do Shidori E não o Sasuke que não tem o Shidori Eu ia estar arrebentando esse cara Tá Vamos Já solto aqui a Sakura Eu vou tentar aqui ó Eu não vou deixar esse cara respirar não galera Não vou deixar esse cara respirar não Ele não vai respirar Ele não vai respirar Se ele respirar ele vai ficar spamando o Ninjutsu Eu vou ter que jogar de uma forma que ele não respire Aí ó Tomou Isso Boa Tomou o triplo galera Pra eu vencer ele eu não tenho que deixar ele respirar mano Nossa olha aqui esse triplo mano Que Coisa absurda Que coisa absurda Mano Eu ia falar que praticamente o round tá ganho Mas não tá Porque ele spama Ninjutsu Tá ligado Mesmo que eu tenha muita mais vida Toda essa substituição O cara que spama Ninjutsu É sempre um dos mais difíceis de se jogar Defendendo Defendendo ainda Foi o que eu falei galera O cara que spama Ninjutsu é sempre um dos mais complicados de se jogar mano Beleza Quebrei a defesa E tomou Oh Já defende que ele vai Ele vai Ah Virou Susanoo Opa Já que ele virou Susanoo galera Eu acho que vai ficar até mais fácil É fica até mais fácil de vencer né Mas ele ainda está jogando sem dar um golpe mano Aí Tô aqui com o personagem que eu quero Tá aqui Opa Ai beleza Ele acertou um Ninho hein galera Opa Tentei fazer algo aqui Pra não Não deixar ele respirar mano Tá Eu não posso deixar ele respirar mano Vamos Vamos Beleza Ai ele acertou aqui Beleza Nossa Foi o que eu falei Olha ele tá tomando muito Ninjutsu Mas tá sem substituição galera Tá sem substituição mano Nossa Vamos Ai Nossa ele escapou na sorte galera Nossa ele escapou muito na sorte mano Beleza Vamos Sasuke Salva nós aí no assiste Nossa ele já tá de novo sem substituição galera Nossa mas eu também tô Isso que agora complica Toma Vai Troca aí vai Beleza Caraca Ai Eu não posso vacilar galera Que vai ser round no detalhe mano Deixa eu mudar Ah Ele teleportou bem na hora galera Mano Ele é muito sujo Porque ele não dá golpe mano Ele joga Ó vai Teleporta aí vai Teleporta aí Ah Toda hora Também não dá Que isso Teleporta aí vai Olha isso galera Ele vai jogar assim mano Beleza Olha isso Olha como ele joga mano Ele não dá rum Ele não aperta Ele não aperta o botão de dar soco galera Ele não aperta o botão de dar soco mano Caraca Vai Beleza Vamos Tá Ele tá sem substituição agora galera Vai Beleza Vai Vou Eu não posso deixar ele respirar galera Eu não vou deixar ele respirar não galera Não vou deixar ele respirar mano Vai Ele não vai respirar não galera Ele não vai respirar não galera Vai Toma Toma Eu falei Eu não vou deixar ele respirar não galera Vai Vai Uh moleque Spama mais Spama mais Spama mais Spama Spama mais Spama mais Vai Spama Cara não me deu um golpe Nas duas partidas ele não apertou uma vez o botão de dar um soco Não apertou uma vez mano Nem uma vez cara Falei Cara que joga assim é só não deixar ele respirar mano Não deixa ele respirar cara Nossa senhora mano Quanto tempo Eu não trai hardava uma batalha de Naruto Connections cara Quanto tempo velho Quanto tempo mano Que da hora velho E o Sasuke evoluiu mais uma vez E chegamos no Sasuke Que é o final da guerra ninja Que no caso é esse Sasuke aqui Olha ele tem o Nem sei o que poderia é esse Mas beleza Tem esse narutinho aqui E a mesma sakura Cara eu acho que eu vou colocar uma roupinha diferente na sakura Eu vou colocar uma roupinha diferente na sakura Essa daqui Ai 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 E vamos pra mais uma batalha ranqueada né E galera Tamo com aquele probleminha né É o mesmo cara de novo Olha é possível isso Não é possível isso velho Beleza Beleza vai Pelo menos o nosso Sasuke evoluiu E creio eu que esse Sasuke aqui É um Sasuke um pouco mais rápido mano Vamos lá Vamos Opa Tá vamos ver se esse Sasuke é mais rápido É o Sasuke bem mais rápido galera Esse Sasuke aqui é muito insano mano Opa Boa Naruto Não vai respirar não parceiro Não vai respirar E no começo já toma o ultimate do Sasuke no começo Vai tomar o ultimate do Sasuke no começo Que eu tava com vontade de ver cara Que eu não lembrava qual era E olha Esse ultimate aí é lindo tá Ai Ah Então era esses poderes que eu tava vendo antes galera Entendi Beleza Boa Já tirei o assiste dele aqui né Opa Ele vai ainda querer teleportar Pra tomar double dano É sério que eu tô tomando esse dano aí galera Opa Beleza Vamos lá Será que ele vai jogar mais uma vez galera Sem Sem apertar uma vez o botão né Vocês sabem disso né Vamos lá Narutinho um pouquinho também Só pro Naruto dar a porrada dele né Vamos lá Sasuke dá a porrada dela E essa Sakura aqui tá um absurdo Eu não consigo levar a sério Mas beleza Beleza Vai faz sua graça aí vai Faz sua graça aí vai Faz sua graça aí malandro Beleza Parou E ele não dá golpe galera Não dá golpe Só do mesmo estilo mano Opa Nossa tinha esquecido o quão rápido era esse moleque Vai vai Puxa aí agora É Vai lá vai lá vai lá vai lá vai Faz sua graça aí de novo Nossa eu esqueço que esse juts aqui é embaçado Vamos Beleza Tomou o Shidori aí Mano ele spama um e o outro tá Tomou aí também Ah não tomou Ele tentou me pegar no double dano ainda mano Vamos aí Narutinho Boa Narutinho me salvou Deu aquela salvada marota Vamos lá Sakura Tá sem substituição Será que não Acho que vou usar Vai vai isso Puxa agora Puxa Mê Bobão hein galera Parece o Bobo da Corte jogando Caiu Opa Quase caiu ainda no Ele quase caiu ali no ultimate galera Usou aqui mais uma substituição aqui Não vou deixar ele respirar galera Vamos Caramba, vem Sasuke Vem Sasuke, vai ter que ser o final do Naruto Então Caraca, eu queria que fosse muito Sasuke Vai Uh, se eu acerto isso, galera Quer tentar, ia ser genial, tá Mas ganhei mais uma Esse Sasuke é mais rápido, então foi um pouco mais fácil Por conta disso, porque eu peguei o padrão de jogo do cara O cara jogou três partidas comigo E nenhuma das três ele deu um soco, galera Nenhuma das três ele deu um soco Então quando você pega o padrão de jogo do cara Fica muito mais fácil de você jogar Ainda mais que com ele ele não inova, né Não inova, até agora não inovou em nada Que jogar na mesma estratégia aí não vai dar certo, né Não vai dar certo, até pode dar certo, né Não vou ser arrogante, mas quando você pega o padrão do cara E ele não muda, é difícil dele ganhar de novo, tá ligado E o Sasuke evoluiu mais uma vez E o risco é dizer que agora eu vou pegar o Sasuke mais apelão do jogo, galera Porque eu tô falando do Sasuke de Teleste, mano No Naruto 4 ele tinha um combi finito roubadíssimo Eu acho que eu não vou lembrar como se faz esse combi finito, galera Porque faz muito tempo que eu não jogo com esse Sasuke Mas vamos com a equipe aqui, ó O time 7 de Teleste, mano Perfeito E eu acho que eu caí contra um diferente Eu caí contra um diferente Ufa! É a mesma equipe, será? Ah não, ele tá com uma família Tihra, mano Aqui vai ser pancada, hein, galera Faz muito tempo que eu não jogo com o Sasuke do Teleste, mano Eu não faço a mínima ideia de como se joga com ele Não lembro, sendo bem sincero Mas eu já vou começar soltando aqui a Sakura, né Que é um ótimo assist Mas vem Beleza Eu sei que esse Sasuke aqui, galera Ele é bem absurdo Ainda tem que ser, né E eu tava confundindo um pouco do meu Sasuke Qual é, mas Finalmente eu consegui encontrar aqui Ah, esse estidorezinho da Sarada, hein, galera Ah, esse estidorezinho da Sarada, hein Sem nem falar mais o nome dela Mas agora que ele tá sem a substituição, galera Aqui dá pra Dá pra dar uma porradinha aqui E o Moskade não ter tentado puxar o infinito, né, galera Vem, vem, Sasuke Caraca, Sasuke Caraca, Sasuke Não salvou, não Boa Beleza Ah, que isso, Sasuke Tá, rapaziada Aqui tá começando a... Agora embaçou a Zedou o caldo, né, mano Agora a Zedou o caldo, né, galera Agora Consegui escapar, mano Que sorte, moleque Consegui escapar, mas Tá Agora vai ser minha vez, moleque Agora vai ser... Mano, sorte que a Sarada salvou esse cara, mano Peguei Uh, Naruto Não se... Ah, Naruto Não se erra um... Nossa, Naruto Não se erra um Rasengan desse Essas horas, Naruto Nossa, que sorte, mano Essas horas o Naruto querendo errar um Rasengan desse, mano Que isso, Naruto Que bobo, velho Ó, e no mesmo time, galera Tá, o Sasuke dele tem um rendimento maior que o do meu Sai daqui, Sarada Esse bagulho da Sarada é muito roubado, galera Toma Ai Vamos, Naruto Ai Beleza Ele tá... Beleza, ele tá sem substituição, galera Vamos Beleza Tomou lindo Beleza, galera Encaixei muito lindo E já vem aqui pro Sasuke Ai Uh, nossa Que aula Nossa, palma Não, palma esse segundo round Galera Que aula eu dei nesse segundo round, mano Que aula de jogo... Mano Que aula de gameplay, mano Que isso Me orgulhei agora, mano Caraca, mano Que aula eu dei nesse segundo round Eu não esperava que eu ia jogar tão bem esse jogo assim, cara Caraca, moleque Gostei, mano Que que foi isso Esse segundo round meu, mano Perfeito Zero erro, mano Zero erro E o nosso Sasuke vai evoluir mais uma vez E chegamos no Sasuke de Boruto Cara, eu de verdade não sei qual o primeiro e qual é o último Sasuke Mas eu acho que o último é esse Porque tá meio que tampado ali Que eu acho que já o olho dele já foi de F aqui, né E aqui dá pra ver que ele ainda tá de renegando a foto Então eu vou ficar com esse Sasuke aqui Tem essas cores aqui que não dá muita coisa Então não tem problema É, é o Naruto Hokage Até porque se fosse outro Sasuke é o Naruto Barinhon Então vamos de Naruto Hokage Cara, pra jogar uma vez no vídeo Eu vou de Sarada, mano Eu vou de Sarada Eu não sei com qual Sarada eu vou Mas eu vou com... Eu vou com a Sarada aqui Shidori já, né Bem interessante Porque na próxima eu acho que vai ter algo mais da hora pra eu ir Na próxima tem algo mais da hora pra eu ir, galera Então eu vou com a Sarada de Shidori mesmo Eu já encontrei aqui a partida facinho, rapidinho Cara, é Chunin, outra pessoa diferente Então é bom, é sempre bom O cara me chamou de fraco O cara me chamou de fraco, mano Eu mandei um pega leve pra ele Ele me chamou de fraco, cara Pra que ele fez isso? A troco de nada, mano Que bobo, velho Que bobo Vai lá, Narutinho, então Beleza Vamos, Sarada Beleza Aqui Aqui eu também... Aqui eu dei a aula da gameplay, né, galera Aqui mostrando um pouquinho da aula da gameplay, né Opa Aqui eu também não posso vacilar, né Aqui eu também não posso vacilar, né Beleza Vamos, Naruto Ai Aqui eu fui juvenil, hein, galera Caraca, eu queria trocar pro Sasuke, mano Vamos Ah, ele vai ficar flodando o Rasengan, mano Sério isso Será que eu acertei essa bomba dele? Ah Vamos, Naruto Vamos Vai Beleza Opa Ai Troca Caraca, não trocou, mano Deu ruim a minha troca Ah, ele é sério que ele vai... Ele vai ficar spamando o Rasengan mesmo? É, sério que esse cara vai ficar spamando o Rasengan, galera? Tá Vamos Não entendi Espero que eu ganhe esse round, né Espero Não sei se com essa vida O meu ultimate finaliza, né Mas espero que sim Senão eu assumo que eu vou ficar um pouco nervoso Ai, sério Aqui que é onde a zera, galera Aqui é onde mora o problema É, é onde morava o problema, né, galera Foi aí onde morava o problema Será que ele vai vir no Rasenganzinho dele? Não, não vem no Rasengan dele, não Opa Vamos Boa, sarada Perfeito, mano Ah, moleque Acertei Caraca, boa O Sasuke é muito absurdizinho de jogar, né, galera Opa E ele é um personagem bom Porque ele é muito rápido, velho Ah, sério, Naruto Que você não salvou? Pô, mas Pô, essa trocazinha aqui, galera É bem É bem chatinha essa trocazinha, né Ah, não deu pra eu fazer o que eu queria Eu vou deixar eu tomar esse golpe aqui Ah, ele não vai fazer eu sair, né Salva nós aí, Sasuke Pelo amor de Deus aí, Sasuke Uh Nossa Ele vacilou, galera Nossa Ele Ele tinha vacilado, mas ele se recuperou de uma forma Que eu não acreditei, tá Beleza Tomou Uh Ah, galera Se eu não vacilar Aqui é round de ganho, né Aqui foi round de ganho Caraca, mano Tô pegando jeito de novo De como jogar esse jogo Partida legal Me chama de fraco aí agora Me chama de fraco aí agora Quem é fraco, maluco Passa-me um favor, cara Essas horas do cara me chamando de fraco, mano Brincadeira, galera Essa é arrogância Essa é arrogância Essa é arrogância Depois de todo esse tempo Chegamos ao último Sasuke do jogo Que no caso É o Sasuke Sombra de Apoio A equipe dele é Barinhon Que absurdo E Boruto, galera Esse era o maior Que eu já estava aguardando, né Naruto, Barinhon e Boruto Na equipe do Sasuke, mano Pupilo e melhor amigo Barra rival Que absurdo, velho Que absurdo é esse time Encontrei rapidamente aqui a batalha Contra o cara que é Chunin Meu Deus do céu É o mesmo cara Ele tá indo de Sasori, moleque Ele tá indo de Sasori, mano O cara tá jogando de Sasori Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Bom, diferente da rapaziada, galera Eu não vou fazer aquela coisa lá que Na real Eu não vou fazer aquela coisa lá Que os caras fazem pro Sasuke Eu ia falar que ia fazer assim, mas Eu quero aproveitar aqui o personagem, mano Eu quero curtir aqui o personagem, mano Opa, ele já tá quase sem substituição Ele já tá sem substituição no caso Vamos Boruto Isso Isso Tira os bonecos dele Opa Isso Vamos ver o kombin aqui completo do Sasuke Ah, eu tava sem jutsu Eu ia fazer aquela bunda mole Aquele absurdo Opa, ele quase ia pegar aqui no agarrão lindo, galera Ele pegou no agarrão ainda Pior que eu vi o agarrão vindo, mano Achei que eu tinha desviado Ah Ah, ele vai ficar fazendo isso com o Sasori Ah Beleza Beleza Vamos lá, Boruto Salva nós aí, Boruto Beleza Agora Vamos um pouquinho aqui de Naruto Barinhon E vem um pouquinho aqui pro Boruto Caraca Eu errei aqui o combo Mas retorno pro Sasuke E agora Vem aqui pro Naruto Barinhon E Beleza Caraca, galera Quanto o Sasori Parece que você bate, bate, bate E não arranca a vida Porque o Sasori Ele Você bate no Sasori Nos bonecos, né, mano Então você está sempre batendo aqui Contra o Sasori, cara Beleza Mas, mano Que Naruto bizarro, galera Não Esse Naruto aqui Ele chega a ser absurdo De jogar com ele, mano Ele chega a ser Ele chega a ser absurdo Ih, agora azedou Ele chega a ser absurdo Esse Naruto aqui, mano Caraca Vamos lá, Sasuke Ah, eu queria virar o Sasuke Nossa Nossa Olha a vida dele Caraca Que vacilo meu, véi Beleza Tá Agora está sem defesa Beleza Ele errou Um negocinho nele Mano Isso foi o que eu falei, galera Contra o Sasori Você bate, você bate, você bate E parece que Que parece que a vida dele Não cai, mano Porque você bate muito Nos bonecos, né Beleza Opa Boa Tá Ah, mano Olha Olha esse miserável, véi Beleza Vamos Galera Eu juro que eu estou um pouco Concentrado, mano Vamos Vamos Boa, moleque Vamos Vamos Beleza Ah, eu estou assim Carrega, carrega, carrega Isso Vem Boa Beleza Beleza Toma Ai Ah, eu lembrei de uma coisa que eu posso estar fazendo com o Sasuke, galera Calma aí Eu vou tentar fazer isso agora Já que o meu round está praticamente perfeito Eu esqueço que vem de cima aqui Eu não posso esquecer Na real, eu vou tentar fazer outro round, galera Na real, eu vou tentar fazer esse round aqui de agora E se liga, se liga Calma Aqui Ah, eu tenho que puxar com o Sasuke primeiro, eu acho Caraca, mano Eu tentei tirar algo da minha cabeça Ah Ah, ele ativou de novo essa palhaçada aí, mano Ele vai ficar de novo nessa palhaçada aí, mano Beleza Opa Sai fora, pai Vamos Vamos Voltei para o Sasukezinho aqui Caraca Vamos Tá, derrubou Opa Vamos Opa Ah, eu vou acertar o ultimate aqui, galera Só para não Ah, achei que ia acertar o ultimate Beleza Ele já está usando aqui todo Oh Mano, olha Olha isso, velho Olha Olha isso, mano Mano Olha Olha esse absurdo aqui Que às vezes é jogar contra a marionete, galera Mano Sorte que eu fui salvo pelo meu assist, mano Duas vezes ainda Caraca Duas vezes eu fui salvo pelo meu assist, galera Tá Eu não posso estar tomando muito dano, não Beleza Ah, vacilei Uh, mas consertei Achei que ia perder porque eu tentei finalizar no ultimate Mas deu tudo certo Tô até aliviado Ai, ai, ai Mano, batalhão Batalhão É muito difícil jogar com quem joga de marionete, mano É muito difícil, galera É muito difícil, mas batalhão, batalhão Esse daqui eu gostei Essa aqui eu tive que dar aquela traiardinha, né Que eu tive que dar uma prestadinha de atenção, né Senão ia ficar complicado pro Crazy E esse foi eu a cada vitória O Sasuke evolui E eu joguei com todos do jogo Muito divertido Desculpa o vídeo ter ficado longo Se não ficou bom, peço desculpa também Tô voltando agora a gravar Naruto Deixa o like Inscreva-se no canal E é isso Até o próximo vídeo, rapaziada É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau